Deixa eu ver se eu consigo fazer um plano maluco aqui. Vamos ver se dá certo. Respira e vem comigo. Olá, amigos, eu sou o Márcio Guerra. Bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal cheio de espaço para dançar. Ah, o curso do Mauro Henrique. Semana do Canto na Prática. Acabou a semana grátis, agora começou o curso para valer. Curso de canto equivalente a um curso de um ano. Para fazer a sua matrícula, use o meu link que está aqui embaixo na descrição. que eu vou receber um tutuzinho. Vamos ao assunto do vídeo de hoje. Harry Styles, muita gente me pediu. Roda a vinheta e vamos ao que interessa. Vamos dar uma passada aqui rapidinha nos comentários dos vídeos. Todo vídeo pedimos react para o Carpool Karaoke com Harry Styles. E o Márcio nunca reage. Ai, ai, ai. Aí vem aqui a fila. Um monte de gente, um monte de gente comentando. Reage ao Carioca com Harry Styles. Olha o cano estourado de ups. Muitos ups. Vamos lá. Seguiu. Esse não tem legenda. Aqui, ó. Não tem opção. Então vamos direto para a música. Adoro essa música. Adoro essa música. Vai fazer a segunda? Opa, que que é isso? Que que é isso? Como é que tu me manda um pigarrão desse no meio do negócio? Ah, agora que eu entendi. Ele se previniu antes para poder fazer o agudo. Opa, que que é isso? Eu acho que essa música foi a primeira música que eu ouvi com o Harry Styles. E eu fiquei muito impressionado com a voz dele. A maneira dele cantar. A voz que ele tem. E eu confesso, era mais um daqueles que olhava para o One Direction assim. Ah, bandinha pop. Boy band pop. Nha, nha, nha. Sabe? Essas coisas. E hoje eu reconheço como eu fui bobo com isso. De não ouvir na época que aconteceu. Enfim, quem perdeu fui eu. E hoje eu reconheço como eu fui bobo com isso. Eu sou um grande admirador desse tipo de música. Esse tipo de som e ambientação para você pegar sua bike, sua moto, seu carro e sair pela estrada, até mesmo dentro de um ônibus, olhando pela janela e ouvindo esse tipo de música. Pô, isso é muito legal. E com essa voz dele, fica muito bom também. Continua, né? Quer dizer, continua não. Eu estou falando como se esse vídeo fosse depois do vídeo que eu fiz sobre ele aqui no canal. Eu não sei se um foi antes, outro foi depois. Eu não me lembro das datas. Aliás, no vídeo que eu fiz sobre ele, é um compilado. São várias músicas diferentes. Então, são momentos diferentes. E aqui eu estou falando como se esse vídeo fosse mais recente e ele ainda estivesse mexendo essa boca para o lado. Que é uma coisa que sempre me incomodou. Eu não sei se ele tem algum problema por conta disso. Mas ele cria muita atenção desnecessária desse lado aqui. E isso não é para ele que eu estou falando. Eu estou falando isso para vocês. Não estou dizendo que ele vá ter problema. Estou dizendo que, por via de regra, as pessoas podem ter problema fazendo essa atenção toda desse lado só. De um lado só. Que não precisa. Basta relaxar tudo que ele consegue fazer a mesma coisa. Mas ele criou esse vício e é isso aí. Viu como ele encaixa as notas aqui em cima? De novo. Sabe o que é que está me lembrando? Bom job. Opa, agora sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 10. Ah, eu não acredito. Adoro essa música. Quase que eu perco um laptop Bom, cometi duas penalidades muito graves agora Primeira, dei um bico no tripé que segura o meu laptop que quase vai pro chão E segundo, que eu não posso entrar na frente das imagens Tem que ficar aqui no meu cantinho Eu não sei se eu falei pra vocês Eu ainda não assisti Eu sei que o Harry Styles fez o Carpo Carioca Eu já vi várias imagens Vários vídeos já passaram na minha frente Sabe quando você tá no YouTube e aparece indicado e tal Como eu tenho feito alguns vídeos do Carpo Carioca Aparece pra mim indicado Eu sei que ele fez Mas eu nunca assisti E esse arranjo vocal deles aqui tá sensacional E aí agora? Vai fazer o que? Ah, muito bom, cara, muito bom Agora, tô impressionado com a voz dos dois Dos dois cantando juntos, né? Como eles timbraram bem ali O James Corden sempre me surpreende E o Harry Styles é um cara que me surpreendeu na hora que eu conheci a voz E é um cara que eu admiro Eu gosto da voz Acho bonita a voz dele Uma voz muito agradável E vejo que ele canta muito bem E se garante muito cantando Eu não vejo ele cantando pra dentro Se escondendo, sabe? É tudo pra fora Legal Que isso? Ah, eles querem fazer a cena do Titanic, é isso? Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Eu acho que esse cenário novo Essa ideia De gravar em pé Vai me ajudar muito Cara, não me diz que você não salvou o meu vídeo Não salvou? Ai, que susto Salvou, né? Eu vou botar aqui as opções que aparecem aí pra vocês verem Pra vocês escolherem o próximo One Direction Sam Smith Justin Bieber O Harry Styles nós fizemos agora Adele nós já fizemos, tá aí no canal Chris Martin ainda não fizemos Não fizemos do Eddie Sheeran Celina Gomes não fizemos Fizemos ali embaixo o do Bruno Mars Ué, não tem como ficar melhor isso aqui, não? Não fizemos Demi Lovato Que tá ali com quem? Com aquele menino do Jonas Brothers, não é isso? E não fizemos Elton John ainda Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu gostei pra caramba, como disse Já gosto da voz dele Mas essa é a minha opinião Eu quero saber a sua Deixa aqui embaixo o seu comentário E a sua sugestão Para os próximos vídeos Eu sou o Márcio Guerra Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um forte abraço Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho